Começou jogar lore recentemente, ou não tem muito coringa pra gastar, mas queria aquele deck pra começar a farmar e ir direto pra Sancts garantindo muitas vitórias? É possível ter um deck competitivo, free to play e pra iniciantes? Fica comigo no vídeo de hoje pra descobrir. Saudações invocadores, bem-vindos novamente ao canal Ota of Uniterra, eu sou o Ota, e hoje trazendo um deck pra ajudar a galera a começar bem o jogo. Mas antes de irmos pra deck tech, apenas alguns recados, muito obrigado mesmo vocês que estão se inscrevendo, compartilhando, curtindo os vídeos, isso tá ajudando demais o canal. Vocês fazendo isso, o YouTube entende que vocês estão gostando e divulga o vídeo pra mais pessoas. Assim, não só o canal é ajudado, mas a comunidade de lore como um todo também cresce. Agora sim, bora pra deck tech! Esse deck vai contar com a estratégia de Swarm, que como eu já falei em vídeos anteriores, é a estratégia na qual você vai descer várias unidades, e com esse exército você vai atacar o oponente e ele vai ter muita dificuldade pra lidar com todas essas tropas, e assim você vai conseguir chegar na vitória. E por que eu considero esse deck tão interessante pra quem tá começando o jogo agora? Bom, ele conta somente com um campeão, que no caso é Elise, e quando você começa no lore, ele já te fornece alguns decks iniciais, e nesses decks já vai vir duas Elises, ou seja, só vai faltar um Coringa de campeão pra você completar o set e já fechar esse deck. E além disso, outras cartas também vêm no deck inicial, que são usadas nesse, como a Cria Preciosa, o Retaguarda da Legião, Aranha Doméstica, o Dizimar, e o restante das cartas, vejam, não vai ter nenhuma carta épica, que também é uma raridade difícil de você ter Coringa, e o restante vai ter muitas cartas comuns, e apenas algumas outras que vai ter custo em comum, como a Predadora Desenfreada, mas são pouquíssimas. Beleza, e como o deck funciona? Nos turnos iniciais, você vai tentar ser muito agro, já que esse deck, na essência, é um deck também muito agro. Ok, então mantenha no drop inicial, o Mooligan, atrás da Cria Preciosa, Retaguarda da Legião, que foi bufado, né, ficando 3-2, a Sabotadora da Legião, que ela é 2-1, mas conta como um 3-1, já que quando ela tá, causa um de dano. Aranhas Domésticas pro turno 2, mas principalmente a Elise, já que ela encaixa muito bem com a estratégia de Swarm, e é relativamente fácil você upar ela nesse deck, já que você vai contar com muitas aranhas. E agora, é engraçado falar, mas assim, o drop 3, que é o drop mais alto de unidades que nós temos nesse deck, conta somente com duas tropas, a Sombrosfera, que é muito importante nas Mets Mirror, agro contra agro, já que quando ele entra com Anoitecer, lembrando que Anoitecer é uma habilidade, quando essa carta é jogada, sendo a segunda carta que você jogou nesse turno, ou terceira, ou quarta, assim por diante, só não pode ser a primeira, vai causar 2 de dano e você vai recuperar 2 de vida, o que é muito importante. E além disso, nós temos a Predadora Desenfreada, que é uma carta de custo 3-3-2 com Assustador. Assustador, que é uma mecânica muito importante pra esse deck, é aquela habilidade que só pode ser bloqueada, a unidade que tiver Assustador, por tropas que tenham 3 ou mais de poder. E o que essa carta faz? Quando ela é invocada, ela concede mais um pras suas aranhas, pra todas as aranhas, Elise, a Predadora, Aranha Doméstica, e além disso, dá menos 1, menos 0 pras tropas inimigas. E como nós temos muitas unidades com Assustador, muitas vezes o oponente não vai conseguir bloquear, e você vai conseguir dar muito dano mesmo. Então guardem essa carta pra quando vocês tiverem mais unidades no seu campo e for seu turno de ataque. Agora de Spells, nós não temos muitas coisas. Vejam, nós temos uma memória evanescente pra você fazer uma cópia ou da Sombra Osfera, ou da própria Predadora, o que é muito bom. Nós conseguimos comprar muitas cartas com a Sombra Perseguidora, já que aí você vai olhar 4 cartas do topo do deck, vai escolher uma dessas unidades, vai criar uma cópia dela na mão e uma cópia adicional efêmera. Procurem otimizar o combo com a Predadora Desenfreada, que eu citei, ou a Sombra Osfera. Ok, e de Spells, do que resta, nós temos duas que são muito boas mesmo. Dizimar, que causa 4 de dano, custa 5, uma Spell lenta. É uma Spell muito tradicional, mas assim muito boa e consistente. E além disso, uma carta que é chave pra esse deck se dar bem, é o Fervor Noxiano. Por quê? Você vê que as suas tropas não tem muito mais que 3 de defesa. No máximo 3, na verdade. Você, com essa Spell, uma Spell rápida, você consegue causar 3 de dano em uma das suas unidades, pra dar 3 de dano em qualquer alvo. Veja que, às vezes, o oponente vai ter formas de recuperar vida, na forma de criaturas com roubo de vida. E se essas criaturas não chegam a bater nas suas unidades na hora que você está blocando, ele não vai recuperar. Então, guardem essa Spell na hora que o oponente atacar com uma unidade que tenha roubo de vida. Você bloqueia com qualquer uma dessas tropas e utiliza o Fervor Noxiano e escolhe ou dar de dano na criatura ou em outro alvo. Assim, você evita que o oponente recupere vida. Que é algo que é muito chato. Esse deck aqui não gosta que o oponente recupere vida. Quanto às Spells, não tem muito que a gente faça as Spells que recuperam vida. A gente não tem muita resposta pra isso. Mas guardem o Fervor pra essas situações. Algumas cartas que são tech, nesse tech card, que são opcionais, é a Demolidor Imperial, já que quando ela é jogada, ela causa 1 de dano a uma unidade e 2 no oponente. E um Apresentador da Arena. Apesar de nós termos muitas unidades, nós contamos mais com a habilidade de Anoitecer e de Assustador do que propriamente contar com o Apresentador da Arena pra causar muito dano. Ele é uma unidade simples. Ele custa 2, 2, 2. Quando ele ataca, ele dá mais 1, mais 0 pra todas as suas unidades. Mas assim, isso não perde o valor dessa carta. Ela pode ser muito interessante em algumas matches. Mas são, como eu falei, mais tech cards. Agora, sem terminada a deck tech, bora então pras gameplays? Achamos uma partida. Só espero não pegar uma match que o oponente recupere muita vida. Olha que bacana. Le Bonk com Ash no lugar da Sivir. Beleza. O oponente tem sim drops iniciais. E eu não comecei no turno de ataque. Esse deck é muito interessante você começar batendo. Eu não vou querer a Sombrosfera agora no começo. Eu quero pressionar bastante o ataque. Se ele não tiver drop 1, que eu acho um pouco difícil... Ah, o oponente tá dando salve. Então eu vou dar um salve pra ele. A gente vai tá bem. Ele vai tá me ligando atrás, né? E eu tenho que ficar esperto no turno 6 pra ele não descer a carta que mata todas as unidades de ataque menor. Aqui foi bom, já que ele não teve... Uma forma de descer alguma criatura. Eu já vou atacar, porque eu conheço o deck do oponente. Provavelmente ele vai ter aquela unidade custo 2, custa 3, 1. E dá congelar numa das minhas unidades. Então, joguem também com essa mentalidade de como você consegue utilizar o seu dano. Tudo bem. Aqui ele vai tentar congelar alguma dessa unidade pra bater no próximo turno. Beleza. Eu só vou passar. É quase certeza que ele vai ter essa unidade que eu falei. Ah, o falcãozinho. Tudo bem. Ele ainda tem outra carta. Eu só vou passar no caso. Ou será que não? Aqui eu não quero descer mais nada. Se ele não descer, eu consigo atacar com ela. Beleza. Ótimo. Agora, eu tenho que começar a descer um pouquinho de unidade. Consigo descer essa. E vou descer também o retaguarda da legião. Próximo turno... Hum... Será que eu já começo batendo? Vamos ver o que ele faz. Ok. É justo. O oponente tá com bastante spell que tá conseguindo lidar com as nossas tropas. Mas aqui, ó... Vamos lá. Eu tenho que maximizar meu ataque. Talvez ele desse... Ó... Ele tava aguardando mesmo até o último instante. Mas tudo bem. Porque aqui eu vou conseguir dar um ataque. Talvez ele tenha outro também arqueiro do vale. Vai ser um pouco chato. Tá, tô pronto. Mas tudo bem. Aqui eu ainda tenho sombras. Pra utilizar na sombra. Sério, eu não entendi por que ele não bloqueou. A vitória pede uma lâmina afiada. Tá bom. Aqui ele vai trocar. Provavelmente eu posso tentar dar na vida dele. Peguei. Aqui já chegou num ponto que eu não vou conseguir ganhar do oponente na base do dano, né? Assim, com criaturas. Porque ele já montou um... Um board legal. Hum... Nessa hora que eu não queria... Eu vou pegar a sabotadora. Porque aqui eu já garanto dois de dano. Eu só vou passar porque aqui ele vai atacar pra tirar uma das minhas unidades. Porque se ele deixa o Zeke vivo ele tá com o clock atrasado, né? E no próximo turno eu consigo descer muita coisa pra dar muito dano. Ah, e detalhe. Ele pode ter aquela spell eu fugi o nome que custa 7 e se ele tiver uma unidade que custa 6 ou mais. Ah, que ele só passou. Ah, acho que eu só vou passar também. Eu vou ter vantagem de ataque. Começo descendo uma cria. Vamos ver o que ele faz. Caso ele dê a spell que mata todas as minhas unidades eu tenho um fervor noxiano pra matar aqui. Se ele tiver uma mana que dá mais dois de defesa vai ser um pouquinho complicado. Tudo bem. Agora ele já não tem mais a spell. Eu vou tentar maximizar meu ataque. Ainda vou ter de quebra... Hum... Tá. Acho que agora ele não consegue descer outra criatura. Beleza. Aqui a gente vai tentar atacar. A Warden não vai importar muito nesse caso em específico, né? Eu acho que eu já vou descer o fervor noxiano pra ele não ter spell de troca no próximo. Ó, aqui eu já dei muito dano se for dessa forma. talvez ele tenha um congelar. De fato ele teve. No caso tem alguma troca que eu não queira. Quanto que ele fica de vida? Oito. E aqui eu perco minhas unidades. Vou dar no falcãozinho. Por quê? Falcãozinho é o que tem menos ataque aqui. Mas é um ataque a mais pra ele. Ah, vamos dessa forma. Ok. O oponente tá com uma carta só. Beleza. Cinco de vida. Agora eu vou precisar comprar um pouco bem senão vai ser complicado. Eu já bateria direto é que ele tem muito dano. Opa, vamos ver o que que eu compro. Nossa, porra! É sua, porra! Ah, aqui vem alguma criatura que me recupere vida. Tá, a demolidora não é de todo mal. É. É demolidora mesmo. Aqui eu vou descer a efêmera. Uma coisa boa é que o oponente não vai me matar nesse turno porque eu tenho muita vida e no próximo eu tenho o Dizimar. Tá aí, Et. Não tem problema. Aqui eu vou descer com certeza. O oponente tá com um de vida. Tá. Ele não vai puxar nada porque eu bloqueio ela. É mais interessante eu bloquear ela. Tá. Vamos ver. Eu não acho que o oponente tem algum spell pra parar de zimar. Sete de vida. Mas tem que ser esse bloco. Beleza. Ó, eu não sei o que que o oponente pode ter lá. Mas ele tá por uma carta e eu também tô por uma. primeiro eu vou descer o Dizimar e depois eu vou descer a Sabotador. Por quê? Eu tenho medo dele ter a Tefarianna que ele compra uma carta pra cada unidade tenha 5 ou mais dano do lado dele. Então, tenho essa mentalidade. Pra não dar tempo do oponente comprar mais resposta. Vai que ele deu o top deck. Aê! GG! GG! Aê! Aê! Foi suada essa. Um de vida. Mas foi top a batalha. Agora, bora pro game 2. O deck de hoje que eu trouxe ele também é muito bom pra farmar porque você consegue fazer partidas muito rápidas. Já que ele é muito agressivo, às vezes você também não tem muito tempo de ficar jogando muito tempo. Vai no normal game ou vai mesmo contra bot, você vai conseguir dar muito dano e otimizar muito o seu tempo. Ó, não comecei no turno de ataque de novo, que é um pouco ruim. O oponente consegue dar muito dano indiretamente com o Zillia. Mas tudo bem, ele vai correr atrás dos drops iniciais. Eu tô com uma mão boa, porém, ele pode ter os danos 1 pra dano 1 em 1 que ele tá correndo atrás. Esse deck sofre muito pra isso também, dano global. Só que é aquela história, né? Ele tem que ter o dano global a tempo. Turno 2, tendo uma Elise, ó, é o que vocês vão querer. O que eu quero, o que todo mundo quer. Eu tô com muito dano indireto. Talvez agora ele vai descer o Zillia, já pra começar a correr atrás. Beleza. Eu torço pra que ele não compre a bomba. Não compre a bomba, não compre, não compre. Tá bom. Ó, eu tenho os 4, 8, 9, 10, 11 de dano. Beleza. A cria vai ser bom, só que se ele tiver outro... Ele não tem um reloginho. Tá. Aqui no caso, eu só vou passar. Por quê? Compensa eu só passar? compensa. Eu guardo 3 mana e no próximo eu ataco aqui. Beleza. Hum... Vou fazer assim. Eu consigo descer o observador prestígio. Prestígio. E vou ter spell ainda por fervor. Tá, eu não ia atacar mesmo com ela. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu posso dar 3 de dano no Zillia ou posso dar 3 de dano aqui. Eu tô com mais medo do Zillia. Ah... Vamos seguir essa linha. Porque assim, bloco ele vai ter, né? Nós dois estamos com poucas cartas. Vou te atropelar. O oponente tá jogando certinho contra o meu deck, já que ele tá bloqueando, não tá deixando o dano passar. Opa, aqui também não é de todo mal. Hum... Ah, agora vou começar a tomar muito dano. Tá, mas o oponente também não conseguiu fazer ele upar tão rápido. Aqui eu causo mais 3? Eu vou fazer isso. Não quero que ele desça mais unidades. Aqui ele bloqueia, né? Ah... Tá. Eu vou dar um de Zimar. Ele pode ter counter, o que me preocupa, já que ele tem Shurima. E eu acho que ele tá guardando o counter. Aí, ó. Ah, aquele 1 de dano que eu tava querendo. Pelo menos aqui eu paro só, hein? Isso aqui não é de todo mal. Vamos pegar um presente pro Renekton! Arta! O oponente já vai estar quase... Posso guardar pra ela depois. Só que aí eu vou perder uma unidade. bom, vamos dar de Zimar aqui. Pelo menos eu elimino o... Swain. estamos em guerra. É só virar assim... Tá. Nossa, eu já tô ficando com pouquíssima vida. Mas eu vou guardar pra pegar ela da vulnerável. E ele comprou a bomba relógio. Meu Deus! Ainda tem jogo. vamos ver o que que ele vai ter. O oponente tem muito dano global, que nem eu falei. Forma de lidar com as minhas unidades. Outra forma de lidar com a minha unidade. muito chato, é isso? É, não faria muita diferença. O oponente tá com duas cartas. Por que que eu ia fazer isso? Hum, GG. O oponente teve todas as respostas. Foi bom o jogo. Galera, é que assim, tem match e também é complicado. Esse, no caso, o oponente tem diversas diversas formas de lidar. Então, é um pouquinho complicado. Entender-se? Eu não comecei com uma mão assim tão interessante. Beleza, então. Bora agora pro game 3. Vimos um termo que também é importante em card games. É a questão de você falar assim bad match que eu comentei. Bad match são partidas que o oponente não que o deck dele tenha muita vantagem sobre o seu. Porém, ele vai ter muito mais chance de ganhar do que perder nessa partida. Então, normalmente os games são 50% de ganhar e 50% de perder. Porém, isso às vezes não se aplica quando, um exemplo, você está enfrentando um deck burn, um deck que é full recuperação de vida. Então, você tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir lidar nessa com essa situação. Aqui eu vou descer. Nossa senhora, o oponente está descendo brabão aqui. Aqui já vai ficar um pouco mais forte, né? Ele teve um início super mega agressivo. Não é de todo mal. Eu poderia ter parado um soldadinho de areia, porém, as minhas unidades são... Tem Fearsome, então ele não vai sofrer tanto para isso. Outro Bacai. É um pouco ruim porque ele vai fazer a troca favorável, né? O oponente já está com um pouco sem carta. Esse deck aqui, Azir Darius, é um dos decks mais fortes do momento também. Tá bom. No próximo turno eu vou descer... Ele vai passar? Por quê? Ele poderia ter blocado com isso também. Eu não entendi muito bem. Mas até aqui eu não vou criticar, não. Tá. Quanto que eu vou ficar de vida? Quatro, né? Aqui eu vou ficar cinco de vida. É, eu vou fazer a play dessa forma mesmo. Cinco de vida é cinco de vida, não é? Ele pode ter de zimar e acabar com o joguinho. Caso ele tenha algum spell, também posso dar fervor noxiano. Próximo turno vai definir bem o que vai acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu vou passar só. Tenta fazer um bom ataque próximo turno. Beleza. aqui ele já não consegue bloquear as minhas aranhas. Azir não salva ele. Azir upado talvez salve ele. Aqui. Vamos descer as observadoras. Ele tem aqui duas cartas que eu não sei o que pode ser. eu vou maximizar meu ataque porque já não tem sentido eu ficar segurando. Se eu não matar agora o oponente eu não vou conseguir voltar para o jogo. Vamos lá. Eu nem vou fazer aranha porque eu quero bater com tudo assustador. Aqui. Quanto que ele vai? Menos 22. E aí Dario Azir top tier do formato? Gente GG não é top tier o deck dele mas com certeza é um dos decks mais poderosos atuais. A partida foi furiosa e rápida. Beleza galera vamos para as conclusões. Bom sobre esse deck galera eu acredito que você talvez que esteja começando o jogo e não vai ter muito coringa ainda ou já quer começar bem e pegar um deck para sanqueadas essa daqui é uma opção muito interessante mesmo por dois motivos que eu comentei no começo do vídeo uma não é caro de você fechar o deck fechar assim deixar ele completinho porque a maioria das cartas vão ser comuns ou incomuns parte parte delas já vão vir no deck inicial e você só vai precisar de um coringa de campeão para ter o set de elise já que também vem duas no começo além disso ele é bom porque a mecânica dele é relativamente simples então vai ajudar muito no começo você pegar como ser ofensivo como você fazer trocas favoráveis guardar carta enfim coisas que são muito comuns em qualquer card game e você agressivo às vezes você vai lá joga uma partida com deck em controle que é muito demorado às vezes com esse deck você conseguirá jogar três talvez até quatro partidas dependendo da situação então nesses aspectos ele também é muito interessante você vai formar bem você vai conseguir garantir vitória assim na ranqueada e você não tem custos elevados para estar montando ele craftando porém às vezes se matchup se o meta tiver com muita recuperação de vida esse deck sofre um pouco e além disso nós vemos que está tendo muita carta com dano global como vocês viram na partida dano global são danos que atingem várias criaturas de uma vez como por exemplo avalanche de freyord ou mesmo zilean com as bombas dele então se o meta tiver com muitos decks desse tipo você tier 1 tier 0 tier S como muitos chamam e a campeã Elise como tem no meu vídeo de top 5 campeões indispensáveis ela desde o começo do jogo sempre aparece as vezes não é o deck mais forte do momento mas ela sempre dá carinha dela num deck ou outro então a longo prazo esse deck também é interessante as matches vocês viram que nós enfrentamos decks que são muito comuns na Sanquids que estão muito forte no formato mas assim ele bate de frente se ele piscar ele vai tomar tanto dano que ele não vai ver de onde veio e aí galera gostaram do vídeo eu espero demais que sim e se vocês estão curtindo o conteúdo e querem ajudar o canal se inscrevam curtam o vídeo e compartilhem vocês vão estar me ajudando demais ó vida de youtuber iniciante não é fácil não eu conto demais com o apoio de vocês e se tiverem alguma sugestão pro vídeo pra edição pra iluminação qualquer coisa deixa nos comentários que eu quero saber muito obrigado novamente eu fico por aqui e até a próxima falou no